Pessoal, estamos novamente nesse sábado filmando a rotina da cidade. Hoje é 29, não sei se é 28, 29 ou 30 de abril. Só sei que segunda-feira é dia 1º, faz as contas aí. E vamos ver o que nos aguarda nessa filmagem. Aqui a loja 10, Expedicionários número 71. Aqui a Aracalce. A Aracalce em Cambé tem 3 lojas. Num raio de 150 metros, eles têm 3 lojas. Por aí vocês veem a potência dessa empresa, a Aracalce. Essa, vem. Não é fraca não, viu? Aqui temos frutas, mandiocas, quiabos. O centro hoje está animado, agitado, como sempre. Corre farina, corre farina, corre farina. Vem. E daí, como é que está o sábado hoje aí? Muito bem, muito ótimo. Sábado bonito? Movimentado. Bonito sábado? Ótimo. E a moeirada não passa aqui não, né? Não passa. Só homem. O que mais passa aqui é moeirada. Só homem feio. Prazer em vê-los. E aqui o vale sorte. Ô, Picote, hoje é quanto? Oi. O valor? Hoje está no valor de 10 mil moças para ele dar. 10 também? Faço igual o nosso cliente, ó. Valendo dois carros. Pode filmar você? Pode. Pode, já filmei. Pode. Vai lá, valendo dois carros. Olha lá, duas motos. 10 mil e 10 giros da sorte. Pode apostar até que horas? Pode apostar até as 14 horas comigo. Tá bom, vamos pôr no ar aí para o pessoal vir aí. Aqui o calçadão. A dona Wanda não quer mais que eu filme, porque diz que ninguém assiste os meus vídeos. Fazer o quê, né? Eu não ligo, não. Eu filmo por hobby, porque eu gosto. A pessoa pode me desfazer. Eu continuo aqui. Quer ver, ó. Eu vou de novo perguntar o telefone. Ela vai falar que não vai deixar o número. Hoje nós temos aqui três perros. Na Argentina, na Espanha, fala perros. Mira los perros. Dona Wanda, não vai deixar o telefone não, né, dona Wanda? Deixa, deixa. Ela falou outro dia que não vai deixar não, porque ninguém liga. Vai fazer o quê, né, dona Wanda? Tem que anunciar no Maurício Promoções, na Flávia de Paula, que aí a senhora consegue que as pessoas peguem os seus cachorros em adoção. Recebam em adoção. E aqui a loja da China, olha só. Tem cavalinho. Quando eu era criança, eu tinha um desse aqui, cavalo branco. Ficava cavalgando o dia inteiro. Em cima desse belo cavalo. Ó, aqui tem uma corneta com ar, ó. Pra Copa do Mundo. Mas vai demorar, hein. Essa Copa do Mundo vai demorar. Mas você pode torcer pro Corinthians, Palmeiras. Tem cocair de índio ali, ó. Bambolê. 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 Aqui a loja Modamix. Eu estive aqui produzindo um vídeo há dois, três dias atrás. Loja Modamix. Aqui a loja do povo. Loja do povo. E aqui a farmácia, não. Aqui é lojas americanas. O canal Farina é inexplicável. Tem vídeo que dá dez, quinze, vinte, cinquenta mil visualizações. E outros, cem, duzentos. Mas eu agradeço. Cada um de vocês que já assistiram algum dos meus vídeos. Tem pessoas que assistem quase todo dia, toda semana. Não só em Holândia, como em todo o planeta, né. Eu tenho seguidores da Inglaterra, Japão, Estados Unidos, México, Portugal, Espanha, Itália. E... Pra um cara que nasceu em mil novecentos e cinquenta e seis. No século vinte. Chegar onde que eu cheguei, tá bom demais. Eu nunca esperava na minha vida de ter um canal de vídeos. Porque eu sempre quis, né, ter. Mas achava impossível. Depois que entrou o YouTube, eu criei o canal Farina. E já tem cento e noventa e um mil seguidores. A renda é insignificante. Não dá pra abastecer a viatura. Mas fazer o quê? Devagarzinho, eu ainda quero crescer mais. Quero despertar o interesse das pessoas em assistirem, comentarem, compartilharem. Você que tá assistindo hoje, se você puder, já começando a comentar, compartilhar, se inscrever no canal, eu agradeço. O trabalho que eu tenho feito em Rolândia, ninguém faz. Eu tenho me preocupado muito com a história. Com a história contemporânea. Registrando tudo o que acontece. Inclusive, na própria Câmara de Vereadores, né, aquela denúncia lá do delegado Lara, que até hoje a Câmara não investigou. Mas estão dizendo que querem investigar agora o prefeito. É pra rir, né, vereadores? Denúncia contra vocês. Tem duas, né? Uma do Carlos Vendedor, outra do delegado Lara. Tem duas denúncias. Por dois anos, vocês sentaram em cima da denúncia, entraram com o recurso pra lá, pra cá. E não investigam de jeito nenhum. Já colocaram a polícia pra expulsar as pessoas da Câmara. Até o Maurício Promoções foi expulso. Ele saiu falando assim, mas o que eu fiz? Aí o presidente... Fora! Bota ele pra fora! Igual fizeram com Jesus Cristo. O que vocês querem que façam? Crucifiquem! Aí o Maurício pegou o saquinho de pipoca dele. Não, a polícia pegou o saquinho de pipoca dele. O outro policial pegou ele pelo bracinho e falou, vamos lá pra fora. Ele foi protestando. Ele saiu protestando. Tipo, mas eu não fiz nada. E de fato ele não fez nada mesmo. Ninguém fez nada. Eles estavam apenas pedindo pra que a Câmara investigasse aquela denúncia do delegado Lara. Poxa, o cara é delegado federal, entrou com a denúncia. Já entraram com dois recursos na justiça e não coloquem em votação. Mas falaram que o prefeito eles vão investigar. E o canal Farina, que não tem o rabo preso com ninguém. Não tem o rabo preso com nenhum vereador. nem com o prefeito, nem com o vice, nenhum ministro, ministro não, nenhum secretário. Então, eu vou falar pra vocês a verdade. Olha que bonito aqui, ó. Bem aqui, ó, de fronte da loja M&E. E aqui, jeans. E o canal Farina, que não tem o rabo preso, o bigode preso com ninguém, eu jamais vou aceitar, mesmo não morrendo de amores pelo prefeito, eu jamais vou aceitar que os vereadores queiram mostrar serviço em cima de denúncias contra o Executivo e aquelas de dois anos atrás, que já deixou gente muito revoltada, deixou muitas pessoas revoltadas, e ficar sem investigação. Então, políticos honestos como eu, modéstia à parte, não aceitam, jamais vou aceitar. Então, os vereadores que vejam o lado deles, são dez, né? Eu sempre quis acreditar que de dez, tivesse pelo menos um que exigisse a apuração das denúncias do delegado Lara e do Carlos Vendedor. Mas, por incrível que pareça, em toda a história de Holândia, nunca se viu uma Câmara unida assim. E eles falaram, eles não querem investigar, e simplesmente ninguém fala nada dos dez. Aí, só as mídias é que cobram, né? Eu, Isaías, Carlos Togue, Fabrício Melo, delegado Lara, Esteca, Maurício Comboções, somente nós é que cobramos. Os vereadores mesmo, dá a impressão que eles não moram aqui, não foram eleitos por Holândia. A impressão que dá é que eles não estão nem aí para denúncias contra eles. E agora, eu pergunto a você, eleitor de Holândia, que moral eles têm para investigar o prefeito? Para mim, nenhuma. Porque, se tivessem, já teriam investigado as denúncias contra o próprio poder legislativo. Denúncia é denúncia, não é verdade? E agora, tem vereador batendo na mesa, gritando que doa quem doer, nós vamos investigar o executivo. Bata na mesa também, e grita, doa quem doer, vamos investigar também denúncias contra membros do legislativo. Se tiver, se tiver algum vereador que se sinta ofendido com o que eu falei há pouco, eu faço um desafio. Vale em casa, ainda hoje. Vamos gravar. Eu vou ligar a câmera e você fala o que você quiser. Pode me xingar, pode falar que eu estou louco, que eu não entendo de política, que denúncia contra a Câmara não precisa ser investigada. Fala o que você quiser, mas fale. Porque até hoje, eu não ouvi nenhum dos dez vereadores cobrando a apuração de denúncias contra a Câmara Municipal de Rolândia. Oi, bom dia. Aqui é a loja Rei do Conforto. Olhem só, cada móveis. Bonito. Acho que eu vou descansar aqui um pouco. porque eu estou cansado. Rapaz, muito bom, hein? Se eu não tivesse que trabalhar, acho que eu ia pedir licença para dormir aqui. Aqui, então, a loja Rei do Conforto. Vamos ver se é isso mesmo. Oi. É a loja Rei do Conforto. Vizinho da loja MME. Aqui você compra aparelho celular, fogões, máquinas de lavar. Oi, tudo bem? Máquina de lavar, né? Qual que é a oferta imperdível hoje? Geladeira. Está barata? Está com preço bom? Essa aqui? Essa? Está barata? Essa. O preço normal seria quanto? E é boa, né? Marca pros dócil. Pros dócil. Ah, Brastemp. O que mais? Fogão. Hã? Fogãozinho, quatro bocas. Fogão Mônaco. 699. Quatro bocas. Máquina de lavão, viu? Uma máquina de lavar roupa. Daquelas que bate coberta. Edredão. Essa bate edredão. é uma das melhores marcas, né? Ela mandou-se mostrar o que mesmo? Ah, qual que é o televisor mais em conta hoje? Esse aqui? Qual que é a marca? Essa é a AOC. AOC por 1599. E eu vou te falar... Viu, garoto? Chega mais perto. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma dessa lá em casa, na cozinha. Na cozinha? Pequena. Pergunta se é boa. É boa? Nunca deu problema. Já está com, acho que uns quatro anos. Você vê, é uma marca que não é muito conhecida, mas ela... O fabricante garante, né? Não dá problema. A primeira são a mesma da Philips, né? Não dá problema. E o preço é bom, né? E a de 32? Você falou de pequeno. A minha da cozinha é um pouquinho menor que essa. Essa aí de 32, essa é 999,90. Ó, quem estiver interessado, pode comprar. É boa marca. O que mais que você tem? Tem aquela ali também da Philips. Qual? Essa aqui, a Ring Light. Que ela tem as unhas. Você fala qual? Essa aqui? É Smart. Da Philips? 4K, 2799. 4K? 4K. Beleza, ótimo, né? Pessoal, aqui eles vendem estofados, móveis. Enfim, móveis e eletrodomésticos, né? E aparelhos celular, né? O teu nome é? É Marcos. Marcos. Eu sou o novo vendedor da Colombo. Está aqui para vender. Qualquer coisa você procura o Marcos. Aí fala que assistiu no canal Farina, né? Farina. É, que aí vai ter um pequeno desconto a mais, né? Vamos lá, a gente faz uma negociação aí e perdi. Boa sorte, Marcos. Obrigado. Então, aqui é a loja MM, bem no meio aqui do calçadão de Londrina. Picote, o pessoal está em dúvida. O que é que é hoje? Hoje é dia 29. Então, se hoje é 29, amanhã é 30? 30. Segunda, 31? Não. Não, dia primeiro, dia do trabalhador. Ah, e vai ter um jogo de truco lá na BB. Convidar o pessoal que joga truco aí, ó. Para comparecer lá. A inscrição é até 9 horas. Ganha alguma coisa ou não? Vai ganhar 700 reais primeiro o prêmio. Beleza. Vai ter prêmio e ação lá. Parabéns. Beleza. Quer falar alguma coisa? Não. Por enquanto não. É difícil trabalhar para o picote? Vixe, é difícil. O pessoal quer pegar de toda hora, né? Toda hora da briga aqui, né? Dá. Toda hora o cara quer bater nele. É, ué. É que o cara compra e ele garante que vai ganhar, depois não ganha, né? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar e tem que pegar a premiada. Não, mas você é pequeno, já muita gente ganhou aí, né? Sou pequeno, já ganharam quatro vezes aqui. Eu estava brincando, ninguém quer pegar ele, não. Esse menino vem aqui porque ele gosta de ser, né? Amigo, né? Ele é amigão. Não é segurança, não, né? Não é segurança, não. Inclusive, tanto ele não é segurança, porque se der briga, ele é o primeiro que corre. Não, ele caiu uma carteira aqui, ele fala, ó, caiu a carteira. Ele é tão honesto que ele devolve tudo que ele achar aqui no... Não, mas eu estou dizendo que ele não é segurança, não, porque se ele fosse segurança, se tivesse briga, ele ia apartar, né? Mas ele sai correndo, né? Ele sai correndo. Ele tem que sair correndo, né, ué? É, não faz, não. Olha, tem que sair correndo. Não, mas está bom. Não, passa sol, passa chuva e ele está de caminho amarelo. É da cor do Vale e Sorte. É, funcionário tem que usar... Funcionário tem que usar um termo. Ó, boa sorte, bom final de semana. Você também, Vim. Desculpa a brincadeira aí. E aqui o cruzamento. Lá vem o homem do São. Rapaz, não tem como não lembrar dessa... Não tem como não lembrar dessas marcas que ele anuncia. Está no cérebro de quem está aqui no centro. Cada dois minutos ele está falando desse jeans. E, então, quem contratou ele fez um bom investimento. Porque, olha... Olha, não vai trabalhar hoje? Tudo bem? Não vai trabalhar hoje? Estou, estamos indo. Está indo agora? É bom trabalho. Esse é o farmacêutico ali da esquina. O nome dele, eu estou em dúvida agora se é Luiz, alguma coisa assim. Estou ruim de memória, mas ele é gente fina, hein? Muito simpático. Atende todo mundo com muita simpatia. Olha lá um carro lançamento lá, gente. Olha lá o carro lançamento da Fiat. Olha lá que bonito. Não, esse acho que é da Volks. Esse acho que é da Volkswagen. Isso, lançamento da Volks. Lindo esse carro. Lindo. Tem também o lançamento da Fiat. Que eu filmei lá na Expo Londrina 2023. E o Brasil tem hoje lindos carros, né? Tem o Cruze. Inclusive, a Câmara Municipal de Holândia estava querendo comprar um carro. Cacete. Estava querendo comprar um carro e o povo falou para não comprar. Aí uma vereadora pediu a palavra e falou assim Compra sim, seu presidente. Nós precisamos de um carro novo. E aí o presidente, Reginaldo, muito bonzinho, atendeu a vereadora, né? O povo para quê? Ouviu o povo. Foi e comprou um Cruze 0. 2.0. Automático. Direção hidráulica. Ar-condicionado. Multimídia inteligente. Teto solar, as que não tem não. Mas é isso aí. Se eu fosse virador, se o povo pedisse para não comprar, eu subiria na minha mesa e gritaria para o presidente Para que carro? Todo mundo tem o seu. Nós moramos em uma cidadezinha pequena. Dá para ir até a pé conforme eu estou fazendo agora. Estou a pé. Então, não se faz mais vereadores como antigamente. No meu tempo, a gente obedecia o povo. Mas hoje, o povo pede. Não compra não. Aí a vereadora vai e fala Compra sim, seu presidente. E o presidente vai e obedece quem? Pessoal, vou desligar, vou encerrar. Já falei, muita abobrinha por hoje. Estamos encerrando. Lá vem o homem. Cada minuto ele passa fazendo a propaganda dele. Esse cara leva a sério, hein? Gasta uma fortuna de gasolina. Lá vem os homens.